Está tudo certo, Deus é bom, Ele é Pai bom, Ele vai prover o que você precisa. Olha, o Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 8, versículos dos 5 ao 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo, o oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também estou, sou subordinado e tenho soldado sob minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e digo ao meu escravo, faz isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade, eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que Jesus está dizendo? Olha, este homem é um pagão, ele não é do povo de Deus, ele é um romano, ele não é descendente das alianças, das promessas feitas aos profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Mas mesmo sendo vindo de fora, ele entendeu quem eu sou e entendeu como funciona a fé. Por isso que Jesus disse no final, Muitos virão do Oriente, do Ocidente e tomarão lugar no banquete do Reino dos Céus. E aqueles para os quais o banquete havia sido preparado, o povo de Jesus não aceitou, por dureza de coração. Este evangelho nos fala muito sobre a fé. Este homem pediu para que Jesus curasse o seu escravo, o seu funcionário. Este homem era um homem importante, um oficial romano. Mas ele entendeu que Jesus não precisava ir lá, colocar a mão na cabeça, tremer. Porque tem gente que é assim, eu mesmo vou celebrar a missa nos lugares, eu faço uma oração de cura, Jesus faz tanto lá, mas a pessoa, não, vem padre, pega a mão na minha cabeça, põe a mão na minha cabeça. Tem gente que pega a minha mão e leva para a cabeça dela. Fala, mas minha filha, não precisa. Você não estava adiando o Santíssimo? Você não recebeu a oração? Tem que ter fé. Agora a gente às vezes quer materializar a graça, pega a mão do padre, põe na própria cabeça e tem que vir aqui em casa e tem que fazer assim. Jesus, ele cura como ele quer, ele não precisa sempre ter esse show pirotécnico para ele curar. Ele cura na simplicidade. O que a gente precisa é ter fé. Eu não sei o que você está vivendo hoje, filho, filha, no começo dessa semana. Não sei quais são os leões que você tem que matar hoje, nessa semana. Talvez é um zoológico inteiro, né? Não sei quais são as suas batalhas, mas tenha fé. Deus te ama, ele é um pai bom, ele cuida de você. Ele vai à sua frente, quebrando as correntes, abrindo os caminhos para você. Reze, faça o seu melhor em tudo e confia. Deus te ama, creia. Põe a fé em tudo que você faz e você vai colher milagres. Porque a fé é o combustível para o milagre acontecer. Seja um homem, uma mulher de fé. E você não está enxergando? Creia mesmo sem enxergar. Você não está vendo? Creia mesmo sem ver. Deus é fiel. Ele está com você. E nele, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora, tá? Nada de desanimar, nada de deixar a peteca cair. Padre, está difícil a situação aqui no meu trabalho. Padre, eu estou desempregado. Padre, está difícil a situação aqui em casa. Meu esposo está difícil. Meu filho está difícil. Minha saúde. Tenha fé. Creia na palavra de Jesus. Ele pode mudar isso que é difícil para você. Um estalar de dedos. Ele é fiel. Ele pode transformar tudo. Ele pode curar. Ele pode abrir um novo caminho. Não desanima. Está difícil? Vai acontecer na hora certa. Continua rezando, insistindo. Creia mesmo sem ver. Porque Deus está agindo naquilo que é importante para você. Ele está agindo naquilo que você tem apresentado para Ele. Ele está agindo naquilo que você tem pedido. Confia. E diga para o Senhor. Senhor, eu não sou direito de quem entra em casa. Você não precisa vir aqui e colocar a mão em mim. Só diga para mim o que o Senhor vai fazer, que eu creio. Às vezes, Deus diz, vou curar. E a gente não acredita. Creia-se. Deus falou, está falado, né? E saiba que Deus é um Pai bom, que ama você demais. Ele não vai te abandonar nunca. Ele vai te ajudar a superar essas batalhas e te ajudar a ter paz e alegria na sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria que desça sobre vós, vossa semana, sob a água que vós apresentais, permaneça para sempre, fortalecendo a vossa fé. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.